Pá, alguém escutou? Ah, tava no banho! Vai apanhar de cuequinha, então. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graxian e o Bino aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Wonder Blade, galera. Então, bora lá. Vamos aqui. A gente liberou, no último episódio, dois novos pontos, né? Que é a bandeira vermelha aqui e a bandeira amarela, que é a loja do malucão lá que a gente ajudou a salvar, né? Vamos dar uma olhada, ver se ele tem mais alguma coisa na loja. Aqui, ó. Temos, então, aqui, ó. A poção de vida, né? Eu já vou até comprar uma aqui, né? Porque, vendo pelo histórico e a peninha aqui também, seria uma boa comprar. Opa, parece que temos aqui o Raccoon. Será que é mais um personagem? Que uma cabeça? Vamos comprar só pra gente ver também? É, mais uma roupinha ali pro nosso personagem. Provavelmente ele deve dar mais alguma melhoria, né? A gente vai dar uma olhada ali depois, na hora que a gente sair pro mapa. Aqui temos mais uma espada, mas eu não tenho... Faltou um de ouro pra gente conseguir comprar. Temos aqui um snackzinho aqui, que provavelmente aumenta... Ah, é uma espada! Ah, interessante. Aqui temos mais uma espada aqui, também muito louca, que dá mais cinco de magia, mais dois de defesa e mais uma outra aqui também, que não é melhor do que a nossa espada atual aqui, né? Ah, beleza. Vamos voltar lá pro mapa, então. E vamos ver qual é que é desse Raccoon aí que a gente desbloqueou. Estamos aqui embaixo nos status. Aqui, ó, o Raccoon. Ah, então a gente consegue uma grana extra aqui com esse... Tem uma chance de conseguir mais moedas com o Raccoon. Eu vou selecionar ele só pra gente ver como é que é, né? Então, bora lá. Vamos começar aqui, ó, o nosso próximo nível, né? Que é na caverna. Então, vamos ver qual é que é, galera. Deixa eu só ver aqui nos comandos aqui. Opa, tem um troll aí já martelando um quadro na parede. Aí, boa. Cadê aqui? Já a magia aí, beleza. E o rolamento aí. Tudo perdido, cara, nos comandos aí, ó. Opa, já foi aqui. Ah, mas esses trolls aqui estão muito fáceis, cara, de deslossar. Ó, a gente só... Já vem aqui, já desce o cacete neles, hein? Opa, peraí, 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 peraí. Ah, tá maluco. Opa, vamos pro outro lado aqui, senão vocês vão ver, né? Tá maluco, cara. Eu fico atrás da câmera aí, deslossando os caras e não tem jeito nem, né? Aí, boa. Aqui já... Nossa, quanta moeda, cara. Vai ser uma boa, hein, pra gente conseguir comprar todos os paranaui aqui do jogo. Vamos liberar todas as espadas, hein? Vamos pegar tudo que dá pra pegar. Aqui, a gente vem aqui, coleta todo o ourinho ali, beleza. E bora. Dá pra quebrar alguma coisa aqui? Acho que não dá, né? Ó. Ihu! Aí, boa. Ó. Aí, zá, rapazinho. Essas câmeras lentas aí, muito massa, cara. Vamos deslossar esses trolls. Meter fogo neles, hein? Aí, dá pra gente trocar, meter um gelo neles, hein? Aí, ó. Aí, zá, rapazinho. Olha isso aqui, um pistola com a gente. Ih, mas... Não adianta ficar pistola. A gente chega e deslossar eles tudo. Aí, ó. Aí, zá. Vou trocar aqui pro foguinho também agora. Aí, o foguinho vai dar mais dano. Ihu! Olha só, rapaz, coisa bonita. Coisa bonita, ó. Ihu! Ah, mas não... Opa! Olha lá, ó. Nem precisou pegar o... Ai, meu Deus do céu. Aqui. Ah, deixa eu deslossar esses caras aqui antes. Olha, eles droparam a espadinha aí. Ainda bem que eu não comprei lá, cara. A espadinha ali, ó. Eu acho que ela não desaparece. Deixa eu finalizar esses bacanas aqui antes, né? Vamos finalizar eles tudo aqui, hein? E já dar um foguinho ali também. Os carinhas se defendendo aí. Ihu! Olha! Eita, rapaz! Distribuxou ali o malandreus. Ficou bacana. Ah, aqui, ó. Opa! Tem uns diamantes aqui, ó. Tinha um de limão, um de morango. Aí, agora tem um picolézão aqui. Beleza. Olha lá, ó. Eu vou pegar ela aqui só pra ela liberar. E vou pegar a minha espada de volta. Será que dá pra fazer só um diamantão de uva? Mais um de limão? Um negoção ali? Uma comida? Uma carnezona? Um churrascão? Opa! Tem uns maluquinhos dormindo aí. Ah, baúzinho aqui, ó. Aí sim, cara. Deixa os carinhas dormindo aí, né? Opa! Alguém escutou. Ah! Tava no banho! Ah! Vai apanhar de cuequinha, então. É, já foi. Apanhou pouco ainda. Tá maluco, cara? Aí, boa. Vamos lá. Ah! Olha lá mais um de cuequinha. Tá maluco, mano? Ah, rapaz. Apanhando na saída do banho, né? Vamos pegar aqui, ó. Os diamantinhos. E vamos seguindo, galera. Olha aí, ó. Aqui tem mais uns, ó. Já. Opa! Conseguimos aqui? Ah, ó. Era uma conquista. A gente ia desossar um aqui enquanto tava dormindo, né? Beleza. Já metemos um foguinho neles, hein? Aqui, ó. Já chegamos aqui, ó. Damos um especialzinho nele, hein? Beleza. Uma finalização. Eu tô guardando esse especial ali. Tá carregado. Vocês podem ver ali no cantinho. Ali que tá pegando fogo ali, bicho. Eu tô deixando ele guardado pra depois. Provavelmente vai ter algum boss, cara. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos pra próxima parte aqui da nossa fase. Opa! Malandre! O que o maluco tá fazendo ali, ó? Tá mijando, homem? Ah, não, malandrão. Vem aqui, ó. Já vai apanhar aí, ó. Tá poluindo aí, cara. Ah, não, mano. Os slime que tem no Castle Crusher também tem aqui, hein? Tá maluco. E é chato igual ainda por cima. Tá louco, cara. Nossa senhora. Pera aí. Ah, não, cara. Só os slimes aqui são muito... São muito jaguara. Tá maluco. Ó. Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia. Vamos tentar congelar elas. Será que dá boa? Dá nada. Não congela. Tem que meter fogo mesmo. E dá pouco dano ainda. Jaguaredo. Vamos pegar o nosso gold aqui. Nossa, tão merecido o gold. Opa! Morceguitos. Será que vai ter um... Um boss morcegão aí, cara? Eu não duvido. Nossa, os morcegos ficam girando infinitamente agora também. Tá maluco, cara. Olha lá, ó. Demoram 500 anos pra desaparecer, daí. Tá maluco, mano. Ó, escutaram os aplausos, hein? Boa. Aí sim. Mais slimes. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso. Sai daqui. Tá maluco, cara? Essas slimes estão pro crime, mano. Ó. Tem que... Tem que... Tem que deboiar tudo. Essas bichão aí. Eita. Olha, olha, olha. Sai, 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 sai. Eita, rapazinho, ó. Aí, foi uma. Já foi. Falta mais essa aqui agora. Só pra finalizar. Eita, errei tudo. Aí, boa. Já terminamos elas. Boa. Bora. Vamos pra próxima parte aqui, então. Da caverna. Dos moguersos e das slimes. Nossa, mano. É o chefão. Beleza, eu vi um negócio aqui, ó, galera. Hora que muda ali, fica o foguinho. Vamos dar um especial nela ali. Ai, sai, 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 sai. Ai, socorro, socorro. Tá, vamos lá. Vamos dar um especial nela aqui. Ó. Dá. Ó, é um... Caraca, invoquei um ajudante, cara. Caraca, que massa. Esse especial aqui é muito massa, cara. Deixa eu mudar aqui o foguinho. Pra dar uma desossada aí no boss. Ai, socorro, morri. Aí, aí. Caraca, mano. Que massa. O gênio aí é o meu ajudante, cara. Ai, socorro, me acertaram. Caraca, mano. É maluco. O gênio tá fazendo praticamente tudo sozinho aí. O gênio de gelo. Cara, então... Então quer dizer que quando a gente muda... O especial... Ou melhor, a magia... Ele muda o especial também, ó. Porque agora praticamente eu invoquei um ajudante. Ah, acabou ele. Ah, droga. Eu tava faceiro. Achei que ele ia ficar... Até o resto da fase comigo ali, cara. Pra me ajudar a descer... A espadada nesses trolls... Jaguaras aqui. Tá maluco, cara. Aí, ó. O guaxinim aí, ó. Descendo a lenha, cara. Nos bichão. Literalmente. Aqui é o guaxinim. Esse bichinho aí. Eu acho que é, né? Parece ser pelo menos um guaxinim. Eita, rapaz. Eu acho que devia ter segurado, hein. O especial pra esse boss aí agora, né. Que é o tamanho do monstro, maluco. O trollzinho se assustou ali. Deixou a peruca pra trás. Eita, malandre. Eita, malandre. Ai, socorro. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Ai, socorro, socorro, socorro. Aí, boa. Deu uma... A magia... Eita, ele solta a bomba, cara. Eu vou ter que finalizar esses malucos aqui pra tentar carregar o especial. Boa. Boa. Ai, socorro, socorro. Vem pra cá, vem pra cá. Magia, magia. Boa. Ai, tá maluco, cara. Sai, 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 sai. Ah, não. Eu vou ter que tomar o suquinho, cara. Tomei o suquinho aí. Beleza. Vamos trocar aqui pro gelinho. Do jeito que congela ele, não congela. Ai, tá maluco, cara. Ó, cansou, cansou, cansou. Eita. Caraca, eu não consigo desviar, mano. Ai, socorro, eu tô perdido. Aí, boa. Tem que tentar... Tem que tentar conseguir... Aí, também não vou conseguir, eu acho, a tempo. Consegui o especial. Deixa eu mudar pro foguinho aqui, que a gente dá mais dano, bem. Ó, aí ficou pistola, ficou pistola, cara. Ficou pistola. Ó, conseguimos mais uma arminha ali, galera. Duas, na verdade, aqui, ó, no chão. Elas estão paradinhas aí no chão. Caraca, mano. Esse de boss aí tá quase me levando, cara. Olha quem sou. Eu não consigo desviar dele, cara. Meu Deus do céu. É que eu tô sem vida. Ai, socorro, bombinha. Ai, socorro. Foge, 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 foge. Ah, não. Ai. Ah, não, cara. Ainda... Ah, não. Tá maluco, cara. O boss me desossou, cara. Ah, não acredito. Enquanto isso... Vamos comprar um suquinho, né? Porque não tá fácil, cara. Não tá fácil, mano. Comprar um suquinho, né? Pra ficar brabo demais. Vamos fazer o seguinte. Quanto que é a peninha? Ah, a peninha é quinhentão, cara. Eu vou comprar uma peninha. E eu vou comprar o suquinho aqui. O que der de comprar do suquinho. Dois suquinhos. Boa. Vamos lá. Vamos que vamos. Agora vai dar boa, hein? Agora sim, galera. Tô equipado aqui pra gente desossar esse boss. Temos a peninha da fênix. Temos os suquinhos. Pra recuperar a vida. E vamos sentar o cacete nesse boss aí, cara. Porque eu perdi as contas já de quantas vezes eu morri pra ele. É muito forte esse bicho, homem. Tá maluco? Eu não peguei esse esquema dele ainda aqui. Aí, ó. Já muito sentalho o cacete. Aê, boa. Olha, até level up ainda, cara. Pô, não recupera a vida aqui, cara. No level up. Tinha que recuperar. Aí, ó. Cansou. A gente chega aqui, ó. Já desossa ele. Aê, boa. Conseguindo dar um estrago nele aqui, hein? Aê, ó. Boa. Eita. Tem que ir usando a magia pra poder passar de um lado pro outro. Aê, tá aqui. Ele me trancou no canto ali. Eu vou tomar um su... Opa. Vou tomar um suquinho aqui. Cadê meu suquinho, cara? Aqui, boa. Aê, vamos lá. Agora vai dar boa, hein, cara. Só faltava suquinho, cara. Vamos finalizar ele no Raduquim ainda aqui, ó. Aê, rapaz. Raduquim. Finalizamos esse Jaguara, cara. Aí, ó. Só faltou aquele gritinho de dor lá dos Street Fighters aí, né? Que tem referência dos Street Fighters no jogo. Ok. E aí, ó, o Raduquim ali, ó. Eita, cara. O que que deu aí? Ó os bichos brabos, maluco. Opa. Olha aí, ó. Temos mais um na referência, que é a Castle Crashers, né? Aê, vamos lá. Hora do desafio. Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Vamos quebrar os barris aí. Vamos quebrar os barris. Vamos ver quantos que a gente consegue quebrar. Ah, pera... Eita, rapaz. Tem que ficar mais no meio aqui e usar uns... Uns Paranauê aqui de um lado pro outro, hein? A última vez lá, ou melhor, a primeira vez dos barris, a gente conseguiu, acho que 71, se eu não me engano. Se você lembra, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá, já estamos lá em 40. Né? Mas aquela vez a gente nem sabia direito os desafios aqui, cara. Então, não é muito justo, né? Eita, será que vai dar a mesma coisa? Não, vai dar mais aqui. Aê, ó. 76. Conseguimos mais. Já conseguimos mais, hein, galera? Tá maluco, cara? Aí sim, ó, mais uns golds aí pro bolso, né? 304 gold. E aí, ó, liberamos, então, mais duas bandeirinhas, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para apoiar o vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E vejo vocês na próxima. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.